Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso segundo encontro da jornada em saúde, a Desperte Saúde, que o objetivo é trazer informações aqui de qualidade para vocês, a criarem hábitos saudáveis, a estabelecerem uma melhor qualidade de vida, saúde, procurando sempre o equilíbrio físico e emocional. E hoje eu tenho a alegria de trazer um convidado muito especial, que vai trazer um tema extremamente importante, seja você jovem, adulto e até mesmo idoso, obviamente, mas nós vamos falar de longevidade, tá? Então o tema, como vocês podem ver na tela, envelhecimento, saudável e longevidade, como potencializar minhas chances de viver mais e melhor. E o convidado do dia é o professor Aurélio Alfieri. Professor Aurélio Alfieri, vamos colocar ele aí no ar. Seja muito bem-vindo, professor Aurélio, obrigado primeiramente por ter aceito o convite aí para participar dessa jornada em saúde aqui da EID e obrigado, se apresenta para o pessoal, porque você tem um currículo invejável, um grande amigo aí de longa data e que aceitou esse convite e me deixou extremamente feliz. Olá, Rafael, olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, meu nome é Aurélio Alfieri, trabalho aí há mais de 20 anos aí na área de educação física, de saúde, qualidade de vida e longevidade. Tenho bastante experiência em atuar, principalmente com pessoas acima dos 50 anos de idade, com exercícios sem impacto. Foi aí que eu desenvolvi também um canal no YouTube, que hoje a gente tem mais de 1 milhão e 100 mil alunos acima dos 50 anos e também recentemente eu lancei o livro Jovem por Mais Tempo, que é um livro muito legal com dicas práticas para você colocar na sua vida e conseguir ter saúde e longevidade por mais tempo. Lembrando que esse livro, ele está em primeiro lugar na Amazon, na categoria de educação física e treinamento desportivo. Rafael, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e também empolgado para passar algumas dicas úteis para a nossa turminha que dedicou o espaço da noite para se dedicar aqui à saúde e qualidade de vida e melhorar aí o seu desempenho. Grande, Aurélio. Aurélio, para quem já te conhece há tanto tempo, é muito prazeroso ver você falar sobre esse teu livro, sobre os milhões de seguidores e alunos que tem no seu canal do YouTube, porque é fruto do merecimento e fruto de muito conhecimento também, né? Então, acredito que a gente planta aquilo que nós vamos escolher no futuro, como é o caso da longevidade, não é mesmo? Eu acho que, independente da nossa idade, nós queremos sim viver mais e viver melhor e um fator aí que todo mundo pode observar na sociedade hoje é o aumento dos anos em que vivemos, não é verdade? A gente já observa esse aumento da média, da faixa etária, né? Das pessoas. Sair na rua hoje é muito comum você, por exemplo, ir num parque de uma cidade e ver um senhor andando de skate, uma senhora andando de bicicleta, coisa que na nossa época de criança lá, os nossos avós com 60 anos de idade eram realmente assim, velhinhos, né? A gente olhava e falava, nossa, meu avô já tá com 60 anos de idade e hoje eu, por exemplo, tô com 42 e não me vejo com 60 sedentário ou doente, né? Eu acho que tudo começa... Onde que começa isso, Aurélio? Você que escreveu esse livro tão interessante, né? Jovem por mais tempo, acho que a primeira pergunta é essa, né? Como que eu começo a me cuidar pra chegar lá na frente e viver mais e melhor? Na verdade, as pessoas procuram, desde o início da civilização, procuram uma estratégia pra viver mais e viver pra sempre, né? E essa gera uma busca dos alquimistas, né? Desde o início da civilização, eles procuram uma fórmula mágica aí pra viver mais tempo e melhor. A primeira grande, grande aumento na expectativa de vida foi quando descobriram os antibióticos, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, descobriram os antibióticos que a maior causa morte que existia naquela época era infecção. Você pegava infecção, não tinha o que fazer e morria. Isso também ainda é uma das principais causas morte em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Tipo, na África, em países assim, que tem uma saúde precária. Em países mais desenvolvidos, que tem um sistema de saúde desenvolvido, que tem vacinas, que tem antibiótico em todos os postos de saúde, as pessoas tendem a morrer de doenças cardiovasculares, principalmente infarto e derrame. É o que mais mata no mundo hoje, no mundo desenvolvido. Isso se repete nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também. Então, quando eles corrigiram essas questões infecciosas, o que passou a matar eram problemas circulatórios e cardíacos, né? Cardiovasculares. E aí veio a grande questão. As minhas duas avós estão vivas e as duas usam marca-passo há mais de 20 anos, ou seja, um implante eletrônico que dá choque no coração e faz o coração bater. As duas estão fazendo hora extra há 20 anos. As duas eram para estarem mortas há mais de 20 anos e elas estão aqui com a gente hoje. Agora eu fico pensando, né? Se a gente sabe o que mata mais, se a gente conseguir combater essas causas com eficiência, a gente já vai viver mais e melhor. Porque não adianta nada também a gente viver mais tempo e ficar impossibilitado de conseguir fazer as atividades da vida diária. Por exemplo, ir ao banheiro sozinho, se alimentar sozinho e poder fazer suas compras sozinho. Então, além disso, a gente tem que viver mais tempo e com qualidade. E as principais causas que fazem a gente morrer também fazem com que a gente fique impossibilitado. Por exemplo, se você tem pressão alta, não cuida, tem um derrame, um AVC, você vai ficar paralisado, uma parte do seu corpo, é bem provável que isso aconteça. Fazendo com que você também fique com limitações físicas, diminuindo a sua independência. Então, se você quiser viver mais tempo e melhor, você precisa combater esses problemas. E o primeiro passo é você entender o que você está fazendo de errado e o quanto é importante você dar um passo em direção à sua qualidade de vida. Não, excelente explicação, Aurélio, porque realmente a gente vê isso que você falou. A medicina evoluiu tanto e nos deixa vivos. Porém, como ficar vivo? Com uma prótese no quadril, uma prótese na coluna, gastando, muitas vezes, todo o dinheiro da nossa aposentadoria em remédios. Isso também acontece, a gente vê muito isso. Eu tenho uma avó viva ainda, mas no caso dessa minha avó, ela teve sempre uma vida, ela tem origem indígena. Então, ela teve uma vida muito ativa. E hoje ela está perto dos seus 90 anos de idade e vivendo muito bem. Ela ainda consegue ter independência para ir ao banheiro, fazer a sua cama, vive com um dos meus tios, mas ela consegue se movimentar e ser feliz na idade que ela tem hoje. Mas o que eu vejo também, trazendo esse ponto da sociedade, né, Aurélio, que muito me preocupa, é o seguinte, ver os jovens no telefone celular 24 horas por dia, assistindo séries e comendo porcaria o dia inteiro na frente da televisão, reclamando ainda que tem que levantar para ir para a aula, por exemplo, e ainda alguns governantes instituindo regras do tipo, vamos diminuir a aula de educação física na escola, porque isso também ainda, por incrível que pareça, acontece. A gente vira e mexe dentro da nossa profissão, a gente tem que lutar contra políticos que querem tirar a educação física de grade curricular de escolas, o que é extremamente preocupante, porque a gente sabe, você acabou de falar aí, tudo que mata e as causas disso. Então, nós estamos criando uma sociedade sedentária, né, e eu acho que esse começo da conscientização já passa pelo jovem, pelo adolescente e pela criança mesmo, de trazer, os pais trazerem essa conscientização para elas. Sim, eu estou num grupo de estudo do CELAFISICS, que é um dos maiores centros de pesquisa em saúde, qualidade de vida e longevidade do planeta. Eles receberam um prêmio da OMS, do Colégio Americano de Medicina de Esporte, por ser um dos centros de estudo com a maior qualidade e produção científica nessa área. E eles investigam e monitoram crianças de escolas públicas e privadas com um acelerômetro para medir a quantidade de movimento, de passos, quanto tempo elas dormem, e eles avaliam isso há mais de 20 anos, num mesmo grupo, numa mesma região. E eles percebem que todos os anos estão baixando a quantidade de movimento. E eles fizeram correlações com excesso de peso, hipertensão, ansiedade, entre outras questões. E eles começaram a perceber que as crianças que estão na escola privada se movimentam menos do que as que estão em escola pública. Porque nas escolas públicas eles acabam tendo mais... Eles têm que ir a pé para a escola, não tem ninguém que leve, eles têm outros tipos de demandas que fazem com que eles se movimentem mais. E nessas escolas públicas também tem intervenção do CELAFIS que dá algumas diretrizes para eles se movimentarem mais. Mas a conclusão que eles chegaram é que uma criança, para ser saudável, precisa dar pelo menos 12 mil passos por dia. Então, se você que está assistindo tem um filho em casa, coloque uma pulseira dessas que mede os passos e dá uma olhada quantos passos eles estão dando. Não adianta dar 12 mil num dia, no outro dar 2 mil. Não, não adianta. Não adianta. Aí não é acumulativo. Não adianta você dar 20 mil num dia e querer dar 2 mil no outro. Também não é acumulativo. Não adianta. Tem que dar 12 mil todos os dias. E eu sou um dos caras que gosto de estimular a atividade física em crianças. E uma vez eu fui num aniversário infantil e levei de presente para a criança uma pipa. Uma pipa, uma raia. Nunca tinha visto. A criança falou Nossa, que legal! O pai me leva no parque. O pai dele olhou para mim e falou assim Olha a enrascada que você me meteu. Vou ter que levar ele para o parque agora. Você me ferrou. Agora esse moleque vai ficar me infernizando. Esse moleque vai ficar me infernizando. O que o pai fez? O pai resolveu o problema simples. Ele escondeu a pia para ter um menino esquecer. Então a gente começa a perceber que o problema é muito maior do que a gente imaginava. Se essa criança não fizer atividade física na escola muitas vezes ela não vai fazer isso. E não adianta ficar no achismo. Coloca uma pulseira e monitora os passos. E uma coisa interessante, Rafael eles também fizeram essa pesquisa quer dizer, eles não, né? Eles apresentaram para mim uma pesquisa na semana passada que foi publicada na revista The Lancet que é uma revista inglesa a maior revista de medicina do planeta. Acho que é de 1700 e alguma coisa essa revista. Eles fizeram uma pesquisa com 47 mil pessoas perto dos 60 anos de idade, sabe? Durante 7 anos. 47 mil pessoas. E avaliaram os passos também. E viram que as pessoas que dão, acima de 60 anos, né? Nesse caso. Que dão 5 mil passos por dia tem 40% a menos de chance de morrer prematuramente. Ou seja, morrer antes da expectativa de vida deles. Então se a tua expectativa de vida é de 72 anos se você der 5 mil passos por dia você vai ter 40% de chance reduzida de morrer antes de qualquer causa. De qualquer causa. Então se você pudesse dar um passo para evitar a sua morte eu ia sugerir que você comece a dar pelo menos 5 mil passos. É, são dados, né, Aurélio? Dados é aquele negócio, né? A matemática não mente, né? Essas estatísticas essas pesquisas que o Aurélio está trazendo são estatísticas e dados muito sérios, né? Embasados cientificamente. você falando, Aurélio eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Paraná no ano de 2001 e o meu TCC foi orientado pela Inaiana Machado que era membro da Sela Fisques nessa época e foi sobre obesidade infantil já. Então lá em 2001 a gente já verificava dados inclusive em cidades do Nordeste com aumento da obesidade infantil. Então a gente já está colhendo os frutos hoje dessas pessoas estão adultas hoje, né? E a gente está falando obviamente a gente quer falar para a terceira idade quer falar para os adultos mas nós temos que entender que começa que a base já está piorando o videogame a informática o telefone celular está deixando ainda mais as pessoas saudáveis e tem um detalhe interessante você falou do pai, né? Que falou pô, que enrascada que você me colocou. o que a gente observa também hoje é que os pais ao invés de aproveitarem o seu tempo livre com os filhos se movimentando eles simplesmente chegam em casas cansados do trabalho e colam numa tela. E aí qual é o exemplo que a criança tem dentro de casa? O pai na tela. O certo é o pai na tela eu vou ficar na tela também. Então isso está trazendo um impacto absurdo e eu acredito não sei como você vê isso, né? você que acompanha esse mercado tão de perto assim que isso vai piorar muito ainda. Não vejo tendência de melhor, Aurélio. E infelizmente a nossa expectativa de vida vai continuar melhor vai continuar aumentando mas a nossa qualidade de vida vai se reduzindo. Então você fala assim ah, se eu tiver pressão alta eu tomo um remédio. Sim, mas esse remédio vai te trazer alguns efeitos colaterais. O que acontece é que esses efeitos colaterais eles são menos prejudiciais do que a doença. Então daí o médico equilibra aquilo e te dá esse remédio. Só que daí você começa a ter uma dorzinha no joelho e você toma um anti-inflamatório que vai te dar outros efeitos colaterais entre eles um problema do estômago. Depois você vai ter que tomar um remédio para o estômago porque você está com essa dificuldade. Só que esse remédio para o estômago tomado por longo tempo ele vai desenvolver um problema mais sério no estômago e outros problemas também fisiológicos. Absorção de algumas vitaminas e aí você começa a ficar com outros problemas e isso vai acumulando. Daí você vai ter tantos medicamentos para tomar e tantos efeitos colaterais para lidar que vai chegar a um ponto que você fala assim meu Deus o que eu fiz na minha vida? É muito comum Rafael você que tem uma filha não são quantos filhos já? Três são três filhos uma filha e dois filhos três filhos se você não fez essa pergunta para eles ainda garanto que alguém já fez na tua presença o que você quer ser quando crescer né? Eu já fiz para mais velha já fiz já fez né? Agora sim você já chegou para uma pessoa de 50 anos e perguntou o que você quer ser quando envelhecer? a gente tem que começar a se perguntar um pouquinho mais sobre isso né? Se perguntar mais o que você quer ser o que você quer realizar o que você quer conquistar qual que é o seu propósito de vida o que você está fazendo aqui o que te motiva a levantar da cama e o que você vai precisar de estrutura para conseguir fazer isso então as pessoas acabam escondendo fechando o olho assim sabe? É mais ou menos assim sabe quando você está ganhando bastante dinheiro assim e está com saldo positivo no banco toda hora você dá aquela olhada na conta do banco entrou o dinheiro né? Agora quando você está com a conta negativa estourada você fala eu não vou nem olhar né? E às vezes a gente vê a gente fazendo isso com a saúde sabe? Eu não vou nem fazer o exame porque eu sei que vai estar ruim né? E isso me assusta muito porque tem muitas intervenções muito simples que vocês precisam fazer que vocês podem fazer e a minha função dentro lá do CELAFISC é junto com toda a equipe com o Vitor Matsudo lá que a gente tem reuniões semanais por conta disso é procurar qual é o mínimo de atitude que você tem que fazer para ter o máximo de resultado quem já ouviu falar da regra de Pareto lá é quase isso né? O que você pode fazer de mínimo para ter o máximo de resultado? Então por exemplo eu falei dos 5 mil passos lá para uma pessoa de 60 anos para ter 40% de redução de risco de morte 40% de redução você fala assim tá mas e se eu der 7.500 passos ao invés de dar 5 mil vai diminuir em 45% da sua redução do seu risco de morte prematura de 40 para 45 mas para isso você tem que dar 2.500 passos a mais é melhor? É melhor só que cara faz pelo menos os 5 que você já vai ter uma grande diferença com relação a pessoa que não faz então o nosso objetivo é procurar o mínimo do mínimo do mínimo porque todo mundo fala ah dá os 10 mil passos ótimo se conseguir fazer beleza eu não consigo se o Rafael consegue bater uma média de 10 mil passos todos os dias né beleza eu quando eu trabalhava como personal trainer trabalhava em pé o dia inteiro dava 12 aulas por dia dentro da academia não dava 10 mil passos trabalhando em pé imagine uma pessoa que trabalha sentada eu ainda no final do treino quando eu tava lá batendo a minha meta dos 10 mil passos eu tinha que ficar caminhando na esteira quando tava chovendo ou dando volta na quadra de noite pra bater a meta porque eu eu tinha feito um desafio que eu ia bater essa meta trabalhando em pé agora você imagine aquelas pessoas que trabalham sentada se você chega e fala pra ela que ela tem que dar 10 mil passos ela nem vai começar ela nem vai começar porque eu que trabalhava em pé não conseguia bater essa meta então é por isso que a gente fala assim cara se você dá 2 mil passos tenta dar 3, 4 se você dá 4 tenta fazer 5 e tentar fazer estratégias mais simples foi por isso que escrevi esse livro né com estratégias muito simples que vão trazer grandes resultados talvez não seja aquilo que você esperava assim nossa mas me falaram que tem que dar 10 mil passos sim 10 mil passos é perfeito perfeito mas sabe aquela pessoa que vai a pé você dá uma bicicleta ela já consegue ir 4, 5 vezes mais rápido e a bicicleta pra ela já vai ser uma grande felicidade então é mais ou menos isso né daí você pega e coloca ela num ônibus você fala assim nossa o ônibus é ruim ruim pra você que tá de carro mas pra pessoa que ia a pé ou de bicicleta na chuva o ônibus é bem melhor então existem estratégias muito simples que vão trazer grandes resultados essa nossa missão aqui trazer mais saúde de uma forma mais simples não sensacional e isso que você tá comentando é extremamente importante porque eu acho que a jornada aqui a desperta de saúde ela quer trazer exatamente isso soluções simples e eficazes pra que as pessoas criem hábitos saudáveis né porque aquilo que nós estávamos conversando anteriormente em relação ao vitimismo aos nossos sabotadores aquilo que a gente quer colocar de responsabilidade nos outros tem muito disso também ah mas eu não vou treinar hoje porque tá chovendo amanhã você não vai treinar porque tá muito sol né ah eu não vou treinar hoje porque meu filho não dormiu a noite daí o filho dorme ele não foi treinar também então assim a questão é você falou de dicas né dicas simples ações simples que nós podemos ter no nosso dia a dia me conta você que trabalha com o pessoal você mesmo falou na abertura com pessoas 50 a mais eu sempre acho que há tempo pra começar tá porque assim eu trabalho com atletas de corrida e eu vejo maratonistas maratonistas lógico que são menor número né mas acima dos 70 anos de idade agora mesmo em Boston não sei se vocês viram teve a maratona de Boston um senhor o mais velho que terminou tinha 83 anos de idade ex fumante e começou a praticar corrida aos 57 anos de idade né então sempre atento pra você fazer alguma coisa lógico que quanto antes melhor como a gente já vem falando aqui mas você que trabalha com esse público Aurélio que você recebe esse pessoal que muitas vezes tem um histórico né de atividade física durante a vida como a minha vovozinha lá por exemplo que veio de aldeia indígena tinha que pegar as coisas e andar 5km pra ir pra um lado 5km pro outro então obviamente que ela tá colhendo frutos hoje dessa vida mais saudável né inclusive da alimentação que não é processada né aquela alimentação ruim né que a gente encontra hoje de fácil acesso e mais barata que alimentação saudável inclusive e com uma outra vantagem né não preciso nem me esforçar muito é só pegar no aplicativo pedir cobra no meu cartão de crédito como se o cartão de crédito também não precisasse pagar então assim tem toda uma facilidade da sociedade que a gente começa a se iludir com um monte de coisa então esse público que chega pra você tanto sedentário quanto aquele que já se movimenta como é que você trabalha isso quais são as dicas que você dá até porque muita gente que vai estar assistindo aqui quer saber isso né o pulo do gato lógico que depois durante as nossas aulas eu vou tentar detalhar isso com um pouco mais de tempo aos participantes mas o pulo do gato do Aurélio eu acho que é importante entregar já com certeza eu gosto mais de trabalhar com sedentário porque é muito mais fácil você apresentar um resultado porque assim imagine imagine Rafael eu corro 100 metros e faço 100 metros em 11 segundos e chego assim Bonato você é treinador de corrida eu quero fazer em 10 e meio quanto tempo que a gente vai ter que trabalhar pra conseguir isso talvez a vida toda e não dê pra baixar meio segundo exatamente meio segundo agora sim é muito difícil é que você falou de um alto nível né exatamente meio segundo talvez eu treine a vida inteira pra melhorar meio segundo e não consiga então é frustrante pro atleta e é frustrante pro treinador agora se eu corro os 100 metros em 5 minutos e falo assim Bonato eu preciso baixar meu tempo ou eu corro em 1 minuto em 1 minuto eu corro em 1 minuto os 100 metros Bonato eu preciso baixar esse tempo você vai chegar assim e falar um mês e um mês você tá fazendo em 35 segundos exatamente é disso que eu tô falando quando você trabalha com sedentário com idoso quanto mais sedentário e mais idoso e mais debilitado ele tiver maior vai ser o resultado que ele vai conseguir encontrar e quando você conta isso pra ele com verdade você fala assim cara você tá com dificuldade de andar uma quadra eu sei que se eu te treinar você vai conseguir dar uma volta na quadra correndo daí ele fala assim cara mas como assim sim porque você tá muito destrenado e quanto mais sedentário mais destrenado você tiver mais fácil é eu te apresentar o resultado você consegue ver o resultado mais rápido é mais aparente por isso que é tão satisfatório você dar aula pra idoso eu tenho uma aluna dona Inês que ela tem eu nunca vi ela e ela me mandou um áudio sem que eu nunca tinha visto ela eu passo aula pelo youtube gratuito e ela assistindo lá ela falou assim Aurélio eu fazia teus exercícios sentada hoje é o dia do meu aniversário de 100 anos eu posso te dizer que hoje com 100 anos eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer aos 90 aos 100 anos ela era melhor do que quando ela tinha 90 anos então isso é muito gratificante então independente da idade se você tiver que nem a dona Inês que começou a fazer atividade física aos 100 começou a fazer exercício aos 100 pela primeira vez na vida dela e ela teve uma redução de redução uma melhoria redução de idade porque se ela está conseguindo fazer coisas que ela não conseguia fazer aos 90 você imagine que assim em 3, 4 meses de exercício ela conseguiu regredir 10 anos de capacidade física então quando você lida com pessoas sedentárias é maravilhoso eu tenho uma aluna também famosa Maria Beltrão que ela inclusive faz parte do clube do Aurélio que é uma área VIP eu não sabia que ela fazia ela é jornalista da Globo News da Rede Globo também apresentadora do Oscar e ela numa live eu falei nossa tem um Instagram verificado aqui na minha área VIP quem que é essa daqui eu vi que era Maria Beltrão e ela gravou um depoimento em vídeo inclusive acho que eu vou soltar amanhã no meu Instagram ela falou assim Aurélio eu estava completamente sedentário em casa ela tem 50 anos entre a minha casa e a academia tinha um muro muito alto porque eu pensava em ir para a academia e falar meu Deus que preguiça e essa preguiça era tão grande que era praticamente um muro que ela não conseguia pular e daí quando ela começou a fazer meus exercícios os mais simples de caminhada em casa que eu intitulei de caminhada divertida em casa ela falou que aquelas aulas foram como se fossem degraus para ela conseguir pular esse muro e agora ela conseguiu voltar para a academia ah que legal então você consegue enxergar que você tem que ir com patamares você não adianta se você não consegue caminhar um quarteirão não adianta você pensar em correr uma maratona você tem que pensar em caminhar duas quadras ou três quadras e treinar para isso com as ferramentas corretas com as ferramentas corretas porque não adianta nada você querer correr sem ou querer começar a caminhar sem estratégia sem método é a mesma coisa que você tentar pregar um prego na parede só que com a mão você vai se machucar e o prego não vai entrar na parede agora quando você chega assim com uma pessoa experiente ele vai te entregar uma ferramenta fala cara bate com esse martelo você fala nossa eu não machuco a mão e o prego entra então muitas vezes você tenta fazer alguma coisa e você não consegue não é porque não é possível é porque você não tem a ferramenta certa e por isso que é importante você conversar com alguém que possa te ajudar sensacional e tá aí ó a dica sigam lá o arroba Aurélio Alfieri tanto no Instagram quanto no YouTube ter o canal do Aurélio lá com mais de um milhão de seguidores é justamente por isso porque são dicas simples que a gente consegue colocar em prática e que a gente consegue sair do sedentarismo independente da idade que você esteja aqui nos assistindo você consegue sim não deixe de acreditar eu acho que ter a crença também é muito importante porque muita gente já tá desacreditada muita gente já se deu por vencido aquilo que você falou já tô aqui com essa barriga desse tamanho ou já tô cheio de dores cara tem tempo pra você começar e o que o Aurélio falou aqui que eu acho extremamente importante é você entender que quanto pior você tá melhor vai ser o resultado e mais rápido vai ser mas é importantíssimo que você tenha pessoas ao seu lado eu não tô dizendo pra você contratar um personal trainer não tô dizendo pra você fazer uma academia até porque hoje mesmo Aurélio eu recebi um relatório que 94% dos brasileiros não estão matriculados em academias ou assessorias esportivas ou centros de treinamento físico então nós temos aí somente 6% da população brasileira como alunos ou seja pessoas que você garante que estão sendo orientadas a gente pode aumentar aí esse número pras prefeituras que promovem aulas gratuitas com pessoas orientando profissionais de educação física orientando então vamos imaginar aí que 20% da população brasileira seja realmente orientada é um número que eu tô chutando aqui não tenho certeza se é isso mesmo vamos imaginar mas ainda assim temos 80% de pessoas que não tem nenhum tipo de orientação e hoje graças a Deus nós temos o YouTube nós temos o Instagram nós temos ferramentas logicamente que você tem que filtrar o que é bom e jogar fora aquilo que é ruim que tem muita coisa aí de gente despreparada que também coloca e acaba indo muito rápido com muita sede ao pote então começar devagar essa dica da escadinha é muito boa porque você não vai correr uma maratona sem correr 100 metros meu amigo calma vai devagar vai estabelecendo mini-metas você vai conseguir chegar lá agora não deixe de acreditar porque a partir do momento que você deixa de acreditar aí realmente passa do aspecto motivacional só você mesmo que vai conseguir sair dessa ninguém vai pegar na tua mão ninguém vai entrar na tua casa vai pegar você na mãozinha vem cá vamos dar 5 mil passos por dia não ninguém vai fazer isso por você se você não levantar do sofá e for fazer não tomar essa decisão por você mesmo você nunca vai despertar para a saúde nunca vai despertar para a vida você vai morrer infelizmente sedentário porque a tua chance de viver menos como a Aurélio já trouxe os dados científicos do negócio mostram que você vai sim viver menos e vai morrer antes do que pessoas saudáveis se tudo acontecer dentro da normalidade da nossa vida né Aurélio com certeza e pensando nisso capítulo número 1 do livro do Aurélio encontre aliados né então por que aliados é o ambiente são essas pessoas que te ajudam o aliado ele pode ser um personal trainer pode ser o teu vizinho pode ser tua mãe pode ser teu filho pode ser uma pessoa que você segue no instagram o que que é o aliado o aliado é aquele que ele tem uma meta um objetivo e quando você tem uma meta um objetivo você olha pra alguém e fala pra ele assim Rafael eu quero começar a correr Rafael vai olhar pra mim vai falar o que Rafael se chega uma pessoa pra você e fala assim Rafael tô querendo começar a correr não sei por onde começar será que eu vou conseguir o que que você vai falar pra ele primeira coisa primeira coisa que eu vou fazer Aurélio me explica um pouquinho qual que é a tua história de vida você já correu não correu qual que é a tua meta curto médio longo prazo aonde você vive quem vai estar com você então é aquela nossa anamnese mas assim se eu chego pro um obeso que tá lá em casa jogando videogame que é meu amigo e chego assim cara eu vou começar a correr o que que você acha cara eu vou falar ahhh esse papo meu vai virar agora mas daqui a pouco vai correr tirar a fotinha de manhã né quem dos dois você acha que é o teu aliado aquele que te motiva te inspira ou aquele que quando você conta o teu o teu objetivo a tua meta ele tira a sacra ou tenta te desencorajar então é bem fácil você identificar quem que é o aliado e quem que é o eu não encontrei uma outra palavra não ser inimigo né eu não encontrei ele não é teu inimigo ele é inimigo do teu objetivo tá fique tranquilo ele não quer te matar né ele não quer te roubar mas ele matar um pouquinho né matar só um pouquinho quer te sabotar fazer você viver menos é sabotador fazer você viver menos na verdade ele não tem uma má intenção todos eles tem uma boa intenção a boa intenção dele é assim ah eu não quero que ele se frustre né tipo você já vê assim as vezes um filho chega pro pai e fala pai eu quero ser astronauta o pai fala cara vai com calma as vezes ele não quer que o filho se frustre sabe né então assim as vezes a pessoa não é maldosa ela não quer o teu mal né só que ela não consegue te ajudar você vai precisar encontrar alguém que te ajude alguém que seja seu aliado esse aliado pode ser um curso que você faça que vai te dar dicas boas pode ser uma pessoa você fala assim ah Aurélio eu não tenho aliado nenhum cara faz um curso faz um curso tenta circular no ambiente escutar pessoas diferentes né esse é um dos motivos que a gente tá aqui também esse é um dos motivos que eu invisto em cursos porque eu quero circular entre pessoas que estão prosperando nessas áreas que eu quero prosperar se eu quero aprender inglês por exemplo eu tenho que conversar com pessoas que conseguiram aprender inglês não com pessoas que tentaram a vida inteira e nunca conseguiram porque eles não têm as ferramentas corretas se eu quero começar a caminhar eu tenho que conversar com alguém que começou a caminhar todo dia de preferência alguém que era sedentário e falar assim cara eu posso caminhar com você eu acho muito difícil que alguém que caminha todo dia vai chegar pra você e vai falar assim ah não desista você não vai caminhar nunca agora se você conversar com o teu amigo do boteco que só quer beber ele vai falar assim cara eu vou perder esse meu amigo eu vou falar pra ele não, não não comece a caminhar não então é muito comum isso acontecer você tem que aprender a entender que você tem que procurar conviver mais com pessoas que vão te estimular não tô dizendo que você tem que abandonar essas pessoas tô dizendo que você tem que focar mais energia focar mais tempo e eu tô dando uma outra palavra pra abandonar tá é andar mais tempo com as pessoas que vão te ajudar porque quando você tiver força você volta pra aquela primeira pra ajudar ela não pra se influenciar com ela então isso é uma coisa que a gente tem que se pensar eu mesmo tava nesse final de semana no último final de semana num curso pra conviver com pessoas que também estavam com a mesma vontade de se desenvolver numa área que eu queria desenvolver então essa foi a minha estratégia me matricular num curso e esse curso pode ser online pode ser presencial seja como for se você não tem aliados ou não tem pessoas te dando dicas não tem pessoas te inspirando não tem palavras de inspiração você precisa encontrar porque se não se você continuar no mesmo ambiente circulando e ouvindo as mesmas coisas provavelmente você vai continuar tendo os mesmos resultados com certeza e falando em pessoas que estão ao nosso redor uma das coisas que a gente pode observar são pessoas jovens com problemas de saúde seríssimos já eu tava te contando de um atleta um aluno meu que com 37 anos de idade ele infartou ele era gerente de vendas de uma empresa de telefonia já tava num cargo legal já ganhando o seu dinheiro tava naquele esquema de deixa eu ficar olhando minha conta aqui não preciso fazer mais nada tem um churrasquinho domingo lá com a galera e alimentação e não sei o que e festa e boteco 37 anos de idade infartou quase morreu e aí o que eu costumo dizer pras pessoas você não precisa esperar ter um infarto pra começar a se movimentar é muito melhor você prevenir de ter um infarto com seus passos que seja que a sua caminhada as pessoas que me conhecem melhor sabem que eu gosto de correr provas de longa distância e as pessoas não precisam correr 100 quilômetros 200 quilômetros elas precisam caminhar segundo o American College que é o que rege a nossa profissão é o colégio americano de atividade física atividade esportiva e o que o American College fala que se você fizer 30 minutos de atividade moderada de 3 a 4 vezes por semana ou de 15 a 20 minutos de atividade intensa também de 3 a 4 vezes por semana você já consegue ter resultados esplêndidos na tua melhora da tua saúde e também na tua longevidade então tudo tudo mostra que pra você viver mais e melhor você precisa praticar algum tipo de atividade física qual vai ser aí é com você a sugestão é que você teste você joga o seu futebol agora é importante também né Aurelio você tem que ter consistência porque o que acontece de acidente também cardiovascular AVC enfim em joguinho de futebol do final de semana é uma enormidade por quê? porque o cara bebe a semana inteira e aí no domingo de manhã levanta da cama achando que é o Ronaldinho Gaúcho e sai dando pique de 50 metros que o coração não aguenta então assim você tem que ter consistência você tem que ter regularidade você tem que praticar essa atividade de 3 a 4 vezes na semana não precisa ser por 2 horas 20 a 30 minutos pode ser nas aulas online do Aurélio em casa vão te ajudar muito se não for do Aurélio tem inúmeros exemplos mas eu acho que assim esses sintomas esses exemplos de pessoas ao nosso redor jovens com hipertensão com diabetes é pessoas que você olha que tem a solução e o porquê elas não procuram essa solução talvez porque ainda não tiveram um problema tão sério e aí a partir do momento que tem um problema seríssimo acontece como esse meu aluno que depois virou um super atleta enfim mas a história dele é uma história que eu me lembro que me chamou muita atenção sabe sim sim é impressionante Bonato e assim é uma coisa que você falou que cabe muito certinho que o colégio americano falou da atividade de 30 minutos por dia seria aqueles 150 minutos semanais de atividade moderada para você começar ou 300 minutos que eles colocam como ideal quando a gente olha assim os 30 minutos por dia que eles falam em mínimo de atividade se você caminha 5 quilômetros por hora em uma hora você caminha 5 quilômetros então em meia hora você vai caminhar 2 quilômetros e meio coincidentemente 2 quilômetros e meio dá 5 mil passos olha só uma caminhada de uma pessoa de 50 anos é 50 centímetros cada passo coincidentemente coincidentemente 5 mil passos dá 2 quilômetros e meio e a 5 quilômetros por hora em meia hora ele bate a meta então assim não é nada por acaso os números eles coincidem porque a ciência ela está alinhada os números não mentem você precisa sim fazer atividade física agora é comum quer dizer não é tão comum é mais comum a gente ver pessoas que fazem atividade física serem mais saudáveis mas você sabe onde porque a gente fala assim ah fulano morreu jogando futebol você sabe onde que as pessoas mais morrem do coração infarto esse é um dado interessante infarto quem me contou isso foi numa palestra que eu estava dando quem levantou a mão foi o D'Artagnan Pinto Guedes um dos maiores cientistas de atividade física e esporte do Brasil que por acaso ele é de Londrina eu estava dando uma palestra no conselho de educação física ele levantou a mão assim né que eu falei assim nossa eu estou com medo que alguém tenha um AVC né ou um infarto fazendo meu exercício ele falou Aurélio fique tranquilo sabe onde ele me contou sabe onde que as pessoas estão na maior parte dos infartos da história dos últimos anos dormindo dormindo a maior parte das pessoas infartam dormindo e eu não tinha noção disso depois que eu comecei a ver eu tenho meus vizinhos meus amigos que infartaram né a maior parte deles realmente foi dormindo que curioso se ele falou está falado né porque ele o D'Artagnan para quem não conhece ele estuda isso talvez há 40 anos é um bairro de um cientista faz 40 anos que ele terminou o doutorato é assim é melhor você acreditar no que ele está te falando eu ficaria nervoso quando eu visse ele levantando a mão eu vou falar rapaz o que está vindo ali eu também Aurélio Aurélio mas assim a gente vai fechar aqui o nosso papo a gente tratou aqui uma duração aqui para a tua live só para fechar eu acho que assim tem atividade física mas as pessoas procuram também a parte do equilíbrio emocional cada vez mais hoje em dia né como que essa atividade você que trabalha com esse público mais idoso como que você vê que a atividade física impacta nesse dia a dia aí na senhorinha de 100 anos eu digo agora em termos de felicidade de aspectos porque a gente sabe que o idoso muitas vezes sofre com a ausência do filho com o abandono com estar sozinho né é o que acho que muita gente tem medo né como que nós vamos terminar será que a gente vai terminar sozinho ou rodeado dos nossos aliados né como que você vê isso você que está tão tão junto com esse público é cada vez mais triste porque é uma questão de probabilidade né porque as famílias estão cada vez menores né as pessoas estão tendo cada vez menos filhos né a posição do Bonato né que está ainda no terceiro né ainda no terceiro né chega né pessoal eu estou com 42 já estou me cuidando para chegar bem é o Abílio Diniz teve filho com 82 então você tem tempo aí se eu ficar o Abílio eu também vou ter então as pessoas estão tendo cada vez menos filhos as famílias estão ficando menores e assim às vezes e é cada vez mais comum o filho não morar mais na cidade que o pai mora e tudo mais então isso é uma característica que está acontecendo muito por isso a importância de você ter independência física para você ter independência física você tem que ter músculos fortes tem que ter ossos fortes e tem que ter uma boa saúde então o maior medo que eu faço faço pesquisa com meu público desse meu público que me segue com frequência a média é de 61 anos e eu perguntei para eles qual é o maior medo deles e o medo é ter que depender de alguém ter que ter alguém dentro de casa para ajudar é o maior medo que eles têm porque nenhum pai quer que o filho deixe de trabalhar para ficar lá em casa cuidando dele nenhum pai quer isso para você é lógico que quando você estiver doente você quer que alguém cuide de você esteja ali mas você não quer que teu filho peça demissão do trabalho para ficar junto com você então quanto mais autonomia você tiver quanto mais grupos de amizade você tiver grupos que pode ser na sua igreja pode ser um trabalho voluntário ou possa ser qualquer coisa você precisa dessa questão social sai um pouco da frente da TV sai um pouco das redes sociais e vá conversar com pessoas e muitos falam assim ah o meu neto não me liga meu filho não me liga e tá e quando foi a última vez que você ligou para ele ah mas quando eu ligo eu tenho medo de atrapalhar manda uma mensagem fala eu preciso falar com você me diga qual é o melhor horário né e assim ligue para ele porque quando eu pergunto quando foi a última vez que você ligou para o teu filho você reclama que ele não liga ah eu não ligo mas por que a culpa é dele liga você ah eu tenho medo de incomodar o que eles mais falam tenho medo de incomodar não tenha medo não tenha medo liga dê um passo tenha um pouco de responsabilidade também sobre as ações sobre o que está acontecendo né e se você não tem um filho não tem que agora acontece né eu por exemplo não tenho filho né então eu falo assim ah é não tem mas eu tenho um enteado de 22 na tua idade mas o a gente precisa que nem no meu caso né eu não tenho filho se eu não tiver filho e agora eu vou morrer sozinho não você tem que pensar como criar uma estrutura para você realmente ter uma uma vida social e ter uma saúde a ponto de você precisar depender o mínimo possível das outras pessoas e poder ajudar o máximo possível porque você imagine só você está lá com seus 80 anos podendo ajudar o teu neto podendo ajudar o seu filho seja financeiramente seja dando um conselho seja ensinando uma receita seja fazendo qualquer coisa né seja fazendo qualquer coisa às vezes cuidando do neto nas férias né imagine você poder ajudar é muito melhor do que você ter que depender então por isso pense o que você quer ser quando envelhecer termine com essa pergunta o que você quer ser quando envelhecer muito bom Aurélio acho que vai fazer todo mundo que está nos assistindo pensar né acho que nós trouxemos dados aí embasados informações ações de qualidade aí depende de cada um né se olhar no próprio espelho e entender o que quer ser quando envelhecer ou qual é o legado que eu quero deixar ou como eu quero aproveitar os meus últimos dias enfim são algumas perguntas que ficam aí para as pessoas eu quero te agradecer Aurélio pela tua participação foi realmente é um prazer estar com você a gente já trabalha junto há tantos anos você sempre foi um cara nota 10 comigo sempre um profissional exemplar né e é muito gratificante ver todos te desejar cada vez mais sucesso e que você continue inspirando pessoas ao redor do planeta aí a viverem cada vez mais e melhor muito obrigado Rafael boa noite para todo mundo e parabéns para vocês que assistiram essa live até agora até o finalzinho e com certeza vocês já deram o primeiro passo que é começar a se movimentar mentalmente entendendo o que realmente você precisa fazer para melhorar a sua qualidade de vida parabéns e boa noite para vocês show de bola só para fechar aqui então gente os comentários ainda estão fechados no dia 7 do 6 nós vamos encerrar essa sequência de lives com uma aula ao vivo com o doutor Marcelo Leitão e aí a gente vai deixar aberto também para vocês fazerem perguntas comentários no mais podem entrar em contato diretamente com o professor Aurélio que com certeza ele vai estar sempre disponível para vocês ajudarem Aurélio um abraço boa noite para todo mundo então obrigado e a gente se vê na próxima aula um abraço até mais tchau tchau tchau